E aí pessoal, do vídeo colecionado de GQ3 mais de vocês, bom galera, hoje eu vou trazer mais um review, tá, dessa coleção aqui de Lego dos Vinhadores Ultimato, tá, então dessa vez vai ser o review do Peter Parker, tá, do Lego do Homem-Aranha do Peter Parker, tá, esse aqui nem parece o Peter Parker, né, porque tá com o cabelo loiro, né, mas fazer o que? Ele vem com 24 peças, vem com 2 joias do infinito, tá, já tá montado ele, tá, aqui atrás toda a coleção, aqui a minifigura, tá, Aqui ele vem com essa base, é muito legal essa coleção, que ele vem com essa base, ó, aqui, ó, gira 360, você pode, se você não quiser brincar com ele, se você for um colecionador, deixar ele assim, que ele já fica na base, ele vem com computador, ele já vem montado esse computador, e vem com uma câmera, né, porque o Peter Parker, porque o Peter Parker, né, é o Homem-Aranha, né, então ele é um fotógrafo, né, ele tem que tirar foto, né, bom, vamos mostrar ele aqui direitinho, ele não tem, ó, ele não tem Face dupla, tá, ele só tem essa face, né, esse cabelo aqui é muito útil, às vezes, pra fazer o Luke Skywalker, né, do Lego Star Wars, tá, bem legal esse Peter Parker aqui, tá, vou usar muito nos top multions de Lego agora, né, mas provavelmente eu vou trocar o cabelo dele, então se vocês virem esse corpo do Peter Parker, e um cabelo que não seja esse, não estranhe, tá, porque eu vou botar um cabelo preto nele, né, porque o cabelo do Homem-Aranha hoje em dia é preto, né, claro, sempre foi preto, vou dar um pause aqui, fazer uma comparação e já volto. Voltei, galera, então eu trouxe aqui o Wolverine, né, meu custom do Wolverine e meu custom do Tony Stark, tá, pra comparar com o Peter Parker, achei legal, tá, essa comparação, porque o Wolverine, né, nas histórias do quadrinho aparece pra ajudar o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha, né, chama o Tony Stark, né, de Sr. Stark, então achei legal essa comparação aqui, tá, vai ter review desses dois aqui também em breve no meu canal, do Wolverine eu vou tentar fazer ainda hoje, me cobrem se eu não fazer, tá, foi isso então, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal, até mais galera, fui! E aí E aí E aí E aí E aí